Um homem adotado por uma família, disputado por duas mulheres e vigiado, talvez, pelo demônio. A vida se resume a nascer, fornicar e morrer. O resto não passaria de canga para ganhar o sustento e representação, a chamada cultura, um teatro para fazer boa figura aos olhos dos outros e também aos nossos próprios. E aqui estamos, mais uma vez, reunidos para continuar falando sobre as obras de Adolfo Biorcazales. Estamos caminhando para o fim desse projeto que vai fazer quatro anos. Esse é o volume C, terceiro e último volume das obras completas do Adolfo Biorcazales. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o terceiro livro contido aqui, nesse tomo, que é A Aventura de um Fotógrafo em La Plata. Então, nós já conversamos sobre Dormir ao Sol e O Herói das Mulheres. Deixa o nome aqui. Então, vamos para o terceiro. Que, por sinal, é o último romance escrito pelo Adolfo Biorcazales e publicado em 1985. O Cazales nunca escreveu romances muito longos, né? Você tem lá Invenção de Morel, por volta de 100 páginas. Rolando de Fuga, por volta de 100 páginas. O Dormir ao Sol mesmo é um romance que tem por volta de 100 páginas. Então, pode-se dizer romance, novela, mas vamos tratar de romance. Então, esse aqui, A Aventura de um Fotógrafo em La Plata, foi o seu último romance. Mas, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, que o importante é compartilhar. Aqui, nós seremos apresentados... Apresentado, né? A um fotógrafo que embarca em uma jornada aparentemente simples até a cidade de La Plata. Mas, para você que vem lendo junto comigo as obras do Cazales, ou para você que já leu algum livro do Cazales, ou que ao menos tem acompanhado os vídeos desse projeto, se esse é o primeiro que você está vendo, saiba que tem uma playlist aqui com uns 15, 16 vídeos sobre a obra completa do Adolfo Pioia Cazales, que eu vou deixar no card aqui em cima, na descrição do vídeo. Mas, para você que está acompanhando os vídeos, ou que já leu uma obra do Cazales, como eu disse, depois de tanto que já se leu sobre ele, o que começa com algo simples, no caso desse livro e de todos os outros, se transforma em uma aventura complexa e misteriosa na mão desse autor argentino. Novamente, como quase em toda a sua obra, nós somos desafiados a explorar temas como a natureza da realidade, a confiabilidade de nossas percepções e a interseção entre ordinário e extraordinário. Mas, então, sem mais delongas, vamos ao enredo deste livro. A história vai transcorrer toda na cidade de La Plata. E, já na primeira cena do livro, é Nicolas Almanza, o protagonista dessa história, que desembarca de um ônibus nesse cenário. Essa cidade realmente existe. Ela é a capital da província de Buenos Aires. Província é como se fossem nossos estados. E fica a cerca de 56 quilômetros da capital. É a quarta cidade mais populosa da Argentina. Pelo menos era na época em que esse livro foi escrito. Mas, então, assim que o Nicolas desce do ônibus, do outro lado da rua, uma família, composta por Dom Juan, o velho, Griselda, descrita como uma loira e mãe de duas crianças, e Júlia, a irmã da Griselda. O velho faz um sinal para o fotógrafo. Sim, Nicolas é o fotógrafo do título. E para ele se achegar ali do outro lado da rua. Então, ele vai até o senhor Dom Juan lá, e esse senhor quer informações sobre a cidade. Mas o Nicolas também acabou de chegar ali, não conhece absolutamente nada. Mas ele fica conversando com aquelas pessoas, todo mundo simpático, descobre que eles vão ficar em hotéis diferentes, mas num ato de generosidade, né, de cavalheirismo, o Nicolas resolve ajudar a família Lombardo a se dirigirem à pensão onde vão ficar hospedados. O velho, então, vai lhe contando sua história, que ele era administrador de uma estância em outra cidade, conversa vai, conversa vem, eles chegam à pensão, o Nicolas vai deixá-los lá, vai levar a bagagem até o quarto, e na hora que ele se retira do aposento, ele está descendo as escadas e chegando na recepção, a Griselda desce numa correria danada, avisando para o Nicolas que o pai dela está passando mal, e que é necessário encontrar um médico. O Nicolas vai sair correndo pela rua, vai pedir informações ali, realmente vai encontrar um doutor, que vai lá até o quarto examinar o velho, mas está tudo bem, talvez o velho esteja apenas cansado da viagem, mas não sabemos aonde esse velho veio, fica aí bem claro. Então o médico se retira, o Nicolas, já que está ali, fica sentado ao lado daquele senhor, tentando acalmar o tudo, perto das meninas também, né, para estar tudo bem, e o velho então fica assim muito agradecido pela ajuda, e resolve contar que quando ele pediu informações lá no ponto de ônibus para o Nicolas, naquele momento em que ele desembarcou do ônibus, ele já sabia que o Nicolas era um forasteiro, que o Nicolas não era dali. E o verdadeiro motivo para o ter chamado, era que o Nicolas se parecia muito com o filho dele, com o filho dele, e as moças ali no quarto não discordaram do velho não, é isso aí mesmo, o que está dizendo é verdade. Esse filho do senhor Dom Juan, segundo ele, sumiu de casa após eles terem tido uma briga, e já fazia sete anos que ele não tinha notícia do rapaz. O filho da briga é interessado porque o velho comprou uma pólice de seguro de vida. O filho acabou desconfiando que o pai deveria estar com uma grave doença, e estava escondendo isso dele, e é por isso que se deu a briga. O velho encerra a conversa assim, meio que bruscamente, dizendo que não quer mais saber daquele filho, porque ele acaba de encontrar um outro, que acaba de salvar a sua vida. Para ele, aquele filho da tanto faz, agora ele encontrou um outro filho, que é o Nicolas. O Nicolas, então, esse jovem inocente fotógrafo numa cidade que ele não conhece, para realizar o seu primeiro trabalho, é adotado quase que instantaneamente por essa família Lombardo. E a partir desse ponto, que vai começar as aventuras do jovem Nicolas. Todas essas aventuras, todos esses acontecimentos, serão causados ou incentivados pela família Lombardo. Daí por diante, ele fica completamente preso. por aquelas pessoas. Talvez sua única salvação, seja um amigo que ele tem ali naquela cidade. Um amigo chamado Lúcio Mascardi. Esse Lúcio, ele sonha em um dia se transformar em um detetive. E é por isso mesmo, que ele vai ajudar o amigo a descobrir, quem é verdadeiramente aquela gente. Aquela família. Mas parece que quanto mais eles vão se envolvendo com eles, mais estranho vai ficando tudo ao redor. As irmãs Júlia e Griselda, que são as filhas do velho, parecem estar competindo o tempo todo pela atenção do Nicolas. Ao mesmo tempo, elas parecem estar mancomunadas, sabe? Com o pai num plano secreto, que o Nicolas, e muito menos seu amigo, conseguem entender e muito menos desvendar. E mais do que elas, parece que todas as mulheres de La Plata estão se sentindo atraídas pelo Nicolas. E é em meio a tudo isso que está acontecendo, que ele ainda tem que sair andando pela cidade para cumprir o seu trabalho, que é fotografar os principais prédios de La Plata. Junto com o seu amigo Lúcio, eles vão tentando entender quem são aquelas pessoas. Será que realmente aquelas pessoas formam uma família? Ou tudo não passa de invencionice? Seriam talvez uma quadrilha, mafiosos? Mas quanto mais eles observam de perto, principalmente o seu Dom Juan, mais opções surgem e chegam a suspeitar que o Dom Juan, pelo jeito de ser Dom Juan Lombardo, é nada mais, nada menos, que a personificação do diabo. E cada interação com a família, o fotógrafo vai tendo dúvidas sobre eles. É porque eles têm, assim, uma natureza ambígua, misteriosa, tudo parece que está envolvido por uma névoa. É uma família realmente estranha. Toda aquela gente é muito estranha. E até mesmo a atração que ele também começa a sentir ou que ele vê, né, na Júlia e na Griselda, para ele parece que não é verdadeira, parece forçado. Parece que elas estão tecendo uma teia ao redor dele para prendê-lo definitivamente perto do pai. Então nós temos aqui, mais uma vez, uma história que explora realidade versus percepção e a natureza enganosa das aparências. É uma jornada ambígua. E como a maior parte dos livros do Casares, a interpretação pode variar de leitor para leitor. E para concluir, o livro é conhecido... O livro não, né? O escritor é conhecido pela habilidade em transformar dúvida e ambiguidade da realidade em uma paisagem misteriosa e equívoca. Tudo aqui se aproxima, assim, como se a pessoa tivesse sonhado ou estivesse dentro de um pesadelo, neste livro aqui. E isso é evidenciado pelas incertezas que cercam as intenções e a identidade dos personagens. Na obra, nós temos elementos da novela de intriga e do relato fantástico. Isso é visto na forma como a história se desenvolve em torno das intenções do patriarca da família. Apesar de todas as incertezas e mistérios, a obra também não deixa de ser uma história de amor. Outro ponto interessante é o misterioso poder de atração que esse protagonista tem e que ele parece exercer sobre as mulheres daquela cidade. O escritor espanhol Henrique Villamatas descreveu Cazares como um inventor de tramas que se enraizam na ambiguidade da realidade. O que é claramente evidenciado, segundo ele, neste livro aqui, A Aventura de um Fotógrafo em La Plata. Se você gostou desse e de tantos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Não é o melhor Cazares que eu li, mas é um livro que vai te deixar intrigado. Até os próximos vídeos. Fui. 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 Tchau, tchau.